Você é minha terapeuta, contratei o seu serviço, certo? Durante essa uma hora, o que você faz? Olha, pra mim é muito importante o paciente, sabe? Tem paciente que eu gosto, tinha por exemplo uma idosa que eu atendia, a dona Dulce, ela ia lá e ficava falando, me contando a história da vida dela, adorava, às vezes deitava no colo dela quando ele tava chorando já, eu emocionada, a gente criou um vínculo. Mas tem paciente que eu não gosto, tem por exemplo um paciente meu que ele reclamou, que ele adotou um gato, e aí que ele tava preocupado que o gato não ficava perto dele, ele entrava no ambiente, o gato saía, mas assim, eu só ficava perto dele escutando porque eu era obrigada, porque ele me pagava. Então você era o paciente? Porque você tá sendo paciente ao ouvido. Exatamente. Uau, isso daí é uma coisa que eu nunca parei a pensar. É, então, por exemplo, já aconteceu de um casal querer me processar, porque não deu certo, eles queriam me chamar o Celso Russomano no meu consultório, mas assim, eu não tenho culpa. Mas não pra ser atendido? Não, não, porque não deu certo o tratamento deles, ah, eu vou chamar o Celso Russomano porque isso é uma fraude e tal. Tudo é crime agora. Tudo é crime. Queimamos o índio. Ah, crime, ah, imobilizei um idoso na rua, não pode. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, especialmente pra você que está precisando de terapia. Eu estou com a maior, o maior nome hoje da terapia vegana, eu diria, que é a doutora Rosângela. Tudo? Oi, tudo, como é que tá aqui? Tudo. Tudo certo? Cara, que prazer. Prazer todo seu. E eu fiz questão de te trazer aqui, eu tô no Pestana, eu tô aqui num ambiente diferente, que é uma das exigências da doutora Rosângela, que está bombando pelo Brasil inteiro. Esse hotel Pestana ofereceu uma suíte presidencial, Pestana Rio de Janeiro, que está aqui apoiando minha peça aqui no Rio de Janeiro. Ela estava aqui fazendo uma apresentação, né, doutora? Sim, deu a gente se encontrar por aí, né? Sim, deu match, é. E antes de começar, eu queria saber só uma perguntinha. Por que que você começa só com oi, tudo? Porque você acha que ninguém tá bem? Tem muito isso, porque assim, eu não quero impor oi, tudo, bem. Ué, você não é obrigado a estar bem. Você pode estar tudo. Então, eu acho que o oi, tudo, resume, sabe? Mas você não acha que tudo também é ruim? Porque oi, tudo, e se a pessoa tá meio? Ah, mas é que eu acho que assim, tu nunca tá meio. Como eu? Por exemplo, eu tenho dias que eu tô, tudo é ruim, tem dias que eu tô tudo bom. É porque eu tenho lua em gêmeos. Aham. Então, às vezes, eu sou muito assim, entendeu? Entendi. Porque é sobre mim, não é sobre... Você não é obrigado a falar oi, tudo. Eu gosto de falar, entendeu? Ah, tá. Você não impõe, então, como a gente deve ser. Sem imposições, é. Sem imposições, tá. Mas se você quiser falar oi, tudo bem, tá tudo bem. Eu tenho uma teoria que eu acho que o oi, tudo bem, ele é... Eu concordo com você, eu nunca parei pra pensar. Ele é impositor, né? Porque oi, tudo bem, é quase como assim, se não tá tudo bem, você vai abrir um diálogo que eu não sou interessado em ouvir também. E eu também não quero, né? Porque eu quero perguntar oi, tudo bem, e dizer, ai, tudo bem. Não quero dizer, ai, não, não tá tudo bem, meu pai me ligou, dizendo pra mim, não quero saber. Não, não. Eu respondo com... Eu tô tendo uma resposta nova, que eu tô com 39 anos, a pessoa perguntei, tudo bem? Eu falo acima da média. Eu acho que o acima da média... Acima da média é ótimo, né? Já é um diferencial, porque hoje em dia tá todo mundo abaixo da média, eu acho. Geralmente. E fingindo que tá muito acima, né? Então quando você tá acima da média, já é o tudo bem. Exatamente. E também pode estar só fingindo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Exatamente. E tá tudo bem e tá tudo mal também. Tudo bem, tá tudo mal. Tá tudo bem, tá tudo péssimo. Tá sempre tudo bem, desde que não me prefira. Tudo. Por isso tudo. Por isso tudo. Porque tudo pode ser péssimo, ou bem ou mal. E tudo... Pode ser tudo, né? Coisa. Pode ser. Sensacional. Bom, antes de começar esse papo, que vai ser um papo muito esclarecedor, você que é fã de terapia, você que precisa entender essas questões mundanas, lembrando que estamos no Setembro Amarelo, obrigado Insider. Se não é Insider, não tem achismos. Insider é a camiseta. Muita gente tá me mandando mensagem. Hoje estamos aqui com o Gabi e com a avó, que hoje vai fazer o papel do Marcão, graças a Deus. Ou seja, não vai ter tanta interrupção. Tô muito feliz com a Insider. Muita gente me para na rua, cara, eu comprei Insider por causa do achismos e eu recomendo. Eu sei que tá vindo um grupo feminino aqui por conta da doutora Rosângela, porque muita gente quer se diagnosticar com a doutora Rosângela. Mulheres, a Insider é camisa com tecnologia. Ou seja, você pegou na gaveta, você não aguenta mais passar roupa, põe no corpo sem passar roupa. Ela tem tecnologia. Tem linha feminina, tem casaco feminino, tem calcinha, tem toda a linha feminina. Tem linha masculina também, se você quiser entregar pra um filho, marido e tal. Boné resistente à água, tem a cueca que abraça a bola. Um homem adora isso. E tem o cupom de desconto Maurício12, que eu estou dando pra vocês com 12% de desconto. É importante falar que a Insider não me engana presente para os convidados. Putz, eu ia esquecer. Não me engana. Doutora Rosângela, como é que é você com presente? Você que tá... O que você acha que é presente? Ah, eu acho que, assim, presente, recebidos, adoro. Inclusive, eu tenho Insider, que eu ganhei lá na Fritada. Ah, então... Quando você fez uma participação... Onde eu vou, eu tô indo ganhando Insider, tô usando demais. Obrigada, amiga. Que legal, imagina. Fico muito feliz, assim, de ser gostado do presente, porque ter a sua aceitação é muito importante, né? Você é muito criteriosa e tal. Sim. E o que você acha do critério? Você acha que as pessoas, elas estão buscando um critério muito alto e elas acabam não suprindo a expectativa? Exatamente, a gente tá criando coisa pra se frustrar, né, Maurício? Tem coisas... O ser humano tá perdendo muito tempo, principalmente pra inventar coisas que a gente nem precisa, sabe? Ah, um copo que deixa a bebida quente cinco horas. Quem precisa disso, sabe? Ah, isso é verdade, né? Então, a gente tá falando do caso... Qual o nome daquele copo? O copo Stanley, né? Stanley, ah, eu acho um saco, né? Você acha que o copo Stanley, ele é uma invenção? Ah, assim, se amanhã ou depois ele me ligar e quer fazer uma publicidade, vou achar incrível. Ah, você vai achar incrível. Vou achar incrível. Entendi. Só que no momento, eu acho que assim, às vezes, de manhã eu vou beber um café, tá quente demais, eu espero esfriar, faz seis horas pra esfriar naquele copo, me atraso pra ir pro trabalho. Acho que a mim não ajuda em nada, sabe? Você não acha que tem a ver, assim, a pessoa que precisa de cinco horas pra beber o mesmo líquido, você não acha que ela já tá com um problema? Ela já tá com um problema seríssimo, sabe? Sei lá, uma cerveja que a pessoa toma durante seis horas? Seis horas. Eu identifico até a pessoa que vai pra balada, às vezes, tem dinheiro pra tomar uma cerveja, tem que fazer aquela cerveja render, tá tudo bem. Sim, isso eu entendo. Mas pega o dinheiro do copo e compra mais cerveja. Exatamente. Agora, seis horas, ela tá deixando claro pra toda a classe ao redor dela que ela não tem dinheiro. Isso não é ruim? É uma péssima. Essa cerveja, ela pode estar gerada, mas ela vai estar sem gás, ela vai estar choca. Vai estar choca e, sim, com a sua baba, porque momentaneamente você vai deixar a baba e ela vai assalir e ela vai inserir. Exatamente. Então, quer dizer, todo um trabalho pra inventar uma coisa e a pessoa vai lá, parcela e não sei quantas vezes, uma coisa inútil não serve pra nada. Doutora, eu te acompanho muito no Instagram. A minha esposa é muito sua fã, o que é preocupante, porque significa que ela tá precisando de alguma ajuda e ela não quer me contar e ela recorre a você, como muitas mulheres acabam recorrendo. O que é bacana, né? Você tem um público muito feminino. Muito feminino. E eu queria saber, eu vejo que muitas mulheres fazem perguntas pra vocês, assim, pra você no caso. Que tipo de pergunta é a mais comum que você recebe? Então, as pessoas falam muito de relacionamento, demais, mas as pessoas estão muito assim hoje em dia, por exemplo, as pessoas estão confundindo, sabe, Maurício? Ah, por exemplo, tu segue uma influenciadora, uma blogueira. Todo mundo quer ser blogueira agora. As pessoas acham... Então, é muito comum ver no teu Instagram, por exemplo, a tua prima, que é contadora, a Regina. E tá falando, ah, eu vou postar já já as fotos de ontem, que tá todo mundo pedindo. Não tá pedindo. Quem tá pedindo. Quem tá pedindo. Você consegue identificar, então, traços? De cara, de cara. Eu vejo, assim, por exemplo, a pessoa, ela age como se ela fosse a Boca Rosa, mas na verdade quem tá seguindo ela? Ninguém. E a Boca Rosa age como se fosse a Beyoncé. Exatamente. E a Beyoncé age como se fosse o John Lennon. Exatamente. E o John Lennon morreu. Age como se fosse Jesus, por isso que ele morreu. Ele morreu. E vai voltar. Jura? Talvez. É, é uma possibilidade. Entendi. Quer dizer, você acha que as pessoas, elas estão bugando nessa coisa de querer ser uma blogueira? Estão bugando. É aquela coisa... Gente, muita gente tá me perguntando e não tá. Não tem ninguém perguntando. Igual eu falei da Insider, que muita gente me para na rua e não tá parando. Não tá parando. Mas aí tu tá fazendo isso pra monetizar. Tá tudo bem. Tá te defendendo. É isso aí, entendeu? Entendi. Agora, a pessoa fazer isso só pra passar vergonha. Eu vejo a pessoa, tadinha, elas falam assim, ah, fala mal de mim, mas quer ser eu. Quem quer ser a Patrícia, sabe? Eu tenho certeza que a Patrícia não aguenta mais ser a Patrícia. Ninguém aguenta mais. Mas ela vai fingindo. Ela vai nessa, ah, que tá todo mundo morrendo de... Por que vai ter inveja dela? Doutora Rosângela, o que você acha das pessoas que postam mensagens de autoajuda? Ah, eu acho que ela tá precisando de ajuda, claramente, né? Eu só tenho um trabalho que eu faço no Maurício, que é pra acabar com um coach no Brasil. A gente precisa destruir essa história de motivação. Eu tô sempre em São Paulo, tu também frequenta. Tu já deve ter visto o centro de São Paulo. Só tem coach. Já se formou a primeira coachlândia, né? Eles ficam lá o dia inteiro falando de trabalho enquanto eles dormem, andando igual zumbi, vendendo curso, de vender curso. Você tem que sair da zona de conforto. Eu levei a vida inteira pra chegar, né? Você quer que eu saia? Imagina, tô longe dela. Esses dias eu até falei no meu Instagram, deu uma parábola, né? Porque as pessoas querem ser, ah, eu quero ser sensacional. Mas não é, não vai ser. Tu nunca tirou mais que seis em matemática, sabe? É tipo aquela pessoa que sempre foi uma pessoa, ok, ah, eu vou fazer medicina. Não vai, não tem como. Então a pessoa assim, ah, seja extraordinário. Você não vai ser, não tem como. Não tem como. Entendi. A sua terapia é muito importante, né? Porque é quase como você deixando claro pra pessoa que ela é limitada. E tá tudo bem. E tá tudo bem ser ok. Exatamente. Você é médio. É, esses dias eu contei no meu Instagram uma parábola que explora animais. Eu não gosto, mas contei, né? Uma parábola super bacana que um tubarão, uma águia, um pato, e teve mais um animal que eu não vou lembrar. Tubarão, águia, pato. Eles decidiram fazer uma competição. Aí na competição de voo, a águia ganhou, o tubarão perdeu, o pato ficou em segundo lugar. No nado, o tubarão ganhou, o pato ficou em segundo lugar, a águia perdeu. Correndo, ah, era um leão. O leão ganhou, o pato ficou em segundo lugar, a águia e o tubarão perderam. Quer dizer, o pato, na média de pontos, ficou em segundo lugar sempre e ganhou em pontos corridos. Entendi. Você não tem que ser o melhor em nada. Seja um pato. É, seja um pato, seja um número dois. E tá tudo bem. Tem uma teoria que eu acho que o mundo hoje, vê se concorda com essa teoria, a gente é muito radical. Então, a gente é o Drauzio Varela durante 360 dias do ano, que a gente finge que a gente é... Porque o Drauzio Varela deve ter vontade de fazer umas merdas, mas ele tem que mostrar que ele é educado. E chega o carnaval, a gente vira o Rafael Ilha. Então, é um radicalismo. Exatamente. Por que a gente não vira o Celso Portiorno? O Celso Portiorno, ele é o equilíbrio. É. Porque ele é rico, mas usa Jequiti. Ele tem uma coisa... Isso. Entende? Ele é bonito, mas também não é um seximbo, um Carl Raymond. Ele é só bonito. Ele é da família, mas torta na cara do outro. Isso, exatamente. Ele tem uma coisa que é o equilíbrio. E as pessoas estão querendo muito ser, talvez, um ou outro e, na verdade, o mediano é o maravilhoso. É o que eu falo. A pessoa não tem que se esforçar. E tem muito de se comparar, né? Então, assim, a primeira coisa é não se comparar, porque, geralmente, você vai perder isso, é claro, né? Eu concordo contigo. Então, não se compara com ninguém. Segue, vai fazendo a sua, não tem problema nenhum em ser mediano. Se você conseguir ser ok, já está tudo bem, sabe? Até porque, se você quer ser o melhor, você está competindo com 3 bilhões de pessoas. É muito difícil. Tem muita gente pior. Agora, se você é mediano, você já diminui pela metade. Exatamente. Eu só quero ficar entre 1 bilhão e meio. É lindo isso que você está falando. Então, assim, a pessoa não entende a beleza de ser ok. E você seria uma terapeuta ok? Ou você é uma terapeuta muito boa? Então, eu acabei me destacando por tentar ser ok, né? E, às vezes, a gente faz ok o arroz com feijão bem feito. Hoje em dia, a gente já vê, tem gente que está me copiando. Tem Cláudia Raia, uma que não para. Jura, Cláudia Raia? Jura, ela está me copiando no look, em tudo. É mesmo? Eu já tinha problemas com outras celebridades, né? A Luísa Mel é uma que eu nunca provei, assim, o trabalho dela. Mas o que aconteceu com você, Luísa Mel? Ah, eu acho que, primeiro, que ela me persegue, assim. Eu sou a Paola, ela é a Paulina. Ela vive atrás de mim. Mas você é lá, eu não entendi. Não, é porque, assim, tu concorda que não é um pouco estranho a pessoa dizer que se preocupa com os animais e se chama Luísa Mel? A coisa que vem do animal, ela já está explorando o animal ali. Ah, entendi. E ela usa no próprio sobrenome algo que ela retira do lugar lindo. Ah, não é vegano. Poxa, ela nunca deve ter assistido o B-Movie, né? Que é um documentário incrível. Só que, assim, eu acho muito fácil o Maurício entrar no quintal de uma pessoa e pegar o cachorro, sabe? Eu quero ver ela ir lá no SBT e pegar o ratinho. Isso ela não faz. Então, eu acho que ela é uma grande poser, assim, sabe? Eu não vejo ela, por exemplo, indo no Fluminense pegar o ganso. Não vai, não foi focalizando pegar um leão-lobo. Isso ela não faz. Faz sentido, faz sentido. É hipocrisia por trás, né? Que a gente está discutindo sobre a hipocrisia. Você é vegana. Vegana plena. O que é uma vegana plena? Eu tenho um mestrado de veganismo pleno, né, Stácia? Que é sobre, tipo, eu sou vegana em todos os aspectos. Eu não falo expressões que não são veganas. Eu não canto cantigas para as crianças que não são veganas. Calma, calma, vamos voltar. O que são expressões não veganas? Ah, tem várias, né? Tipo, tirar o cavalinho da chuva. Você não fala? Não fala. Você falou agora só para parafrasear. Só para educar e tá tudo bem. Você não fala. Por exemplo, quer dizer que falam isso como se fosse errado tirar o cavalinho da chuva, sabe? Tipo, o certo é deixar ele na chuva? Quem é que vai passar o Vicky Vaporupi no peito do cavalinho quando ele ficar gripado? Mas peraí, mas o que é o certo? E o que é o errado? Expressões animal friendly. Por exemplo, não é bacana. Tem expressão que não é bacana. Tipo, hoje a cobra vai fumar. A cobra usar uma substância tóxica não é bacana. E por que hoje? É, por que hoje? Ela pode fumar quando ela quiser. E outra, ela não tem braço. Quem vai acender para ela? Quer dizer, você está impondo na cobra o ato de consumir uma coisa química nossa. E aí a gente pode ir para... Tem tantas expressões legais. Por exemplo, o fulano, o Maurício, é um amigo da onça. Olha que bacana, ele é amigo do animal. Não, não é legal essa expressão? É legal. Ah, sei lá, o Sérgio está com a macaca. Que bacana, está fazendo companhia para esse animal. E amigo da onça, na verdade, ele ficou pejorativo. Pejorativo. E na verdade, deveria ser... Você está fazendo então o movimento, que eu fiquei sabendo, de mudar isso, né? Exatamente. Ressignificar. Ressignificar. Desculpa, até ela não conhece. O termo é ressignificação. Ressignificar. E você é vegana há quanto tempo? Você nasceu vegana. Eu nasci vegana. Entendi. A minha... Eu só fui não vegana durante os nove meses da minha gestação, né? Porque a minha mãe invocava em comer coisas não veganas, mas nasci já vegana. Mas você militava desde cedo? Não, eu tive um parto vegano, né? Meu parto foi todo vegano. Como é que é um parto vegano? É normal, mas eu sou vegano, então foi um parto vegano. Ah, entendi, entendi. Por você ser vegano, o parto é vegano. Entendi, faz tudo sentido. Claro, claro, claro. E aí, já nas... Eu nunca gostei. Eu era criança, eu não me identificava com, por exemplo, com músicas que não eram veganas. Tipo? Tipo... Ah, sei lá, a borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Será que essa borboletinha está ganhando honorário para trabalhar na cozinha? E salubridade? Será que o show está em dia com o CLT da borboletinha? Eu vou falar um termo que eu sei que você se magoa, mas a gente precisa falar um pouco disso. Pode falar. Galinha pintadinha. Poxa, isso não é bacana. Isso não é bacana, sabe? Eu até tenho... Lá no meu Instagram tem versões dessas músicas veganas, porque a gente não pode mais aceitar. Brincadeira, Maurício. As crianças... No colégio, as crianças queriam brincar de brincadeiras que exploram animais PNE, sabe? Tipo, cabra cega. Olha, isso será que é certo? Esse animal que já tem uma deficiência, a gente vai explorar ele ainda numa brincadeira? Você, como vegana, você tem toda a compreensão e entendimento da causa. A cabra, ela entende que a gente está zombando dela? Entende. Entende. Eu sei porque eu atendi uma vez, né? Você entendeu uma cabra? Sim. Mas cega, no caso? Era cega. A Cíntia, ela reclamava muito. Ela não achava legal. Ela ficava assim, super... Tipo, por que que estão zoando ela, sabe? E qual é a brincadeira? E a pessoa sai e tenta... Como se uma cabra fosse abraçar qualquer um. Como se o sentimento dela não tivesse valor. Porque essa é a brincadeira, né? Cobra, a pessoa, ela tenta pegar. Quer dizer, a cabra... É quase como a promiscuidade da cabra. Você joga pra cabra toda a questão... Uma repressão. Uma repressão. Uma feminilidade e tal. Então a cabra acaba sofrendo com isso. A Cíntia reclamava bastante. É, enfim. Eu queria que você discutisse um tema que eu acho que é o tema hoje do momento. Que é a múltipla personalidade. Teve aquela matéria no Fantástico. Que foi uma matéria que chocou o Brasil. O Brasil se movimentou. Muita gente foi às ruas. Muita gente, inclusive, transforma o TDI, que é esse transtorno, num novo TDAH. É, que é a morte. Eu peguei o TDAH. Pegou? Peguei esses dias. Peguei no metrô. Tem que ver se pegou mesmo, né? Peguei, peguei. O chinês. Foi no show do Alok. Tem que sentar de máscara. Então, mas aí espirrou. Era show do Alok. Peguei. Eu até tenho alertado um pouco sobre isso. Ah, acho que eu tenho TDAH porque eu não consigo me concentrar no teu trabalho. Às vezes, teu trabalho só é péssimo. Ah, eu não consigo conversar direito com a minha família, manter o foco. Às vezes, sua família não gosta de você. Eu concordo. Ah, às vezes, eu não consigo me concentrar. Às vezes, não é TDAH, é TikTok. É TikTok. Então, às vezes, assim, não é nem que você tem TDAH. Que é a sua vida que não tá bacana. Não, eu liguei pro amigo meu. Eu falei, eu tô com TDAH. E ele falou, eu tô muito pior. Eu tô com HB20. Então, assim. Ah, isso é um problema. Tem coisas, né? E é muito curioso porque o TDAH, ele acontece até uma faixa etária. Eu queria até que você me explicasse. Até os 25. Porque depois é Alzheimer e foda-se. Exatamente. E essa história do TDAH até os 25, tem muito. Nos 25 também, tu tem que te sustentar, viver tua vida também. Ninguém quer saber mais se tu consegue te concentrar ou não. O boleto tá ali, tem que pagar, né? Ah. Que é fácil ter TDAH também. Quer dizer, o que cura o TDAH é ter responsabilidade? Um pouco. Muitas vezes. É como o TDI. Vamos lá. E ele, inclusive, agradeceu, fantástico, que depois daquela reportagem que apareceu de paciente com TDI. Acho que foi... Ah, tá chegando o paciente pra você. Tá chegando. Foi, na verdade, com uma pública. Eles fizeram. Eu achei incrível. E... Você acha que tem uma máfia envolvida nisso? Talvez eu até participe pra fomentar os clientes. Ok, ok. Tudo bem. Não vamos falar disso. Mas, assim, o TDI, então, ele te forneceu uma dúvida que eu tenho. Desculpa te interromper. Eu me interrompo muito e tal. Desculpa até o pessoal que tá assistindo. O TDI, a paciente que tem TDI, ela paga pelas personalidades dela? Ah, isso é maravilhoso. Às vezes, sim. Depende do convênio. Tem convênio que cobre todas, tem convênio que não cobre. Porque são 15 pessoas. São 15 pessoas. E eu fico impressionado. Tem uma paciente minha, eu não vou revelar o nome dela, obviamente, né? Mas ela tava falando do TDI, que ela tinha TDI. Aí chegou uma hora que eu conversei com todas as personalidades. Eu fico impressionada. Eu disse pra ela, Sheila, eu tô impressionada com o seguinte. Todas as suas personalidades são péssimas, Sheila. Era um pior que a outra. E eu achei incrível. Cara, que azar que teve com ela, né? Que azarada. Porque Deus poderia ter feito que ela, tipo, uma personalidade é mais legal. E todas são insuportáveis e carentes. Isso, nem pra pessoa ter, ah, eu tenho uma personalidade que é cantora. E aí canta super bem. Não, a pessoa, tipo, todas são, né? Pessoas sem graça. Isso é interessante, né? Porque no TDI, como são múltiplas personalidades, o que que acontece se uma se destaca? Por exemplo, você que é uma terapeuta muito séria. Uma se destacou. Uma personalidade bombou, é uma cantora. E aí eu tenho uma outra que é uma bibliotecária. Pronto. E aí na hora de cantar, quem aparece é bibliotecária. Como é que funciona? Aí eu vou acreditar. Aí eu vou atender com mais... Ah! É assim que a gente pega a faça. Porque, gente, o TDI é uma coisa muito séria. Mas tem gente que a gente descobre na faça. Que é isso. Você pega uma cantora. Agora chegou ela, vai cantar. Se ela entra falando de literatura e Machado de Assis, ela tem TDI de faça. Provavelmente. Provavelmente. E é isso que eu faço. Por exemplo, essa minha paciente, eu vi que ela tava só surtando ali. Aí, às vezes, eu fico com o meu celular no meio do caderno, né? Enquanto a pessoa fala. Ah, tá. Ah, você... Ah, eu vou assistindo vídeo de pessoa lavando o tapete bem sujo, aquele, sabe? Você tem que ver do indiano. O indiano que faz... Esse cara é maravilhoso. O indiano que faz com bambu, ele faz uma casa. Ah, com piscina e tudo no meio do mato, com barro. Cara, eu adoro. Eu falo muito com ela, ela fica vendo isso. E sempre quando eu saio da terapia, ela tá bombando de coisa de índia. É bacana porque, assim, o que atrapalha muito a gente que é terapeuta é o paciente, na verdade, né? Claro. Porque, assim, se não fosse vocês, a gente ficava no consultório horas e horas de boa, falando. Ah, não. Aí tem que explicar. Vocês recebem, no caso, pra ouvir. Pra ouvir. Não pra ajudar. Não. Claro que não. Imagina. Entendi. Pra ajudar aqui, né? Não tem como. Você tem que se ajudar. Entendi. É quase como se fosse assim... Você é, por uma hora, uma amiga. É. Por uma hora, sim. É um pouco demais. Isso que eu queria entender. Você é minha terapeuta. Contratei o seu serviço. Sim. Certo? Durante essa uma hora, o que que você faz? Olha, pra mim é muito importante o paciente, sabe? Tem paciente que eu gosto. Tinha, por exemplo, uma idosa que eu atendia, a dona Dulce. Ela ia lá e ficava falando, me contando a história da vida dela. Adorava. Às vezes, deitava no colo dela quando ele tava chorando já, eu, emocionada. A gente criou um vínculo. Mas tem paciente que eu não gosto. Tem, por exemplo, um paciente meu que ele reclamou, que ele adotou um gato. E aí que ele tava preocupado porque o gato não ficava perto dele. Ele entrava no ambiente, o gato saía. Mas, assim, eu só ficava perto dele escutando porque eu era obrigada, porque ele me pagava. Então, você é o paciente? Porque você tá sendo paciente ao ouvir. Exatamente. Uau, isso daí é uma coisa que eu nunca parei pra pensar. É, então, eu tô... Por exemplo, já aconteceu de um casal querer me processar porque não deu certo. Eles queriam me chamar o Celso Russomano no meu consultório. Mas, assim, eu não tenho culpa. Não, não, porque eles... Não deu certo o tratamento deles. Ah, eu vou chamar o Celso Russomano porque isso é uma fraude e tal. É, mas assim... Tudo é crime. Tudo é crime. Queimamos o índio. Ah, crime. Ah, imobilizei um idoso na rua. Não pode. É, politicamente correto. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Exatamente. Então, depende muito do paciente. Tem paciente que eu gosto, que eu troco ideia, que eu converso. Sim. Mas tem paciente, por exemplo, tem uma que eu gosto porque é uma hora de consulta. Uns 43 minutos ela fica chorando a fio. Então, ela fala 15 minutos, acaba sendo mais fácil. Quando o paciente chora, é melhor pra você? É igual a coisa como se você fosse uma prostituta e o cliente quer conversar? Seria isso? Eu não estou fazendo nada. Exatamente. Eu deixo a pessoa chorar, chorar, chorar. Fico tiktok, tiktok. E quando você vai numa prostituta? O avó que me escreveu essa parte. Que tá aqui. Quando eu vou numa prostituta, geralmente... Ficou bom isso aqui. Geralmente, são 40 minutos dela batendo um papo comigo. E os outros 20 é fazendo o trabalho. E aí ela ganha... A moça também fica feliz. Entendi. E aí, no caso você, assim... O que é uma consulta ruim? Uma consulta ruim... Só pra te entender. Acho que em todas as esferas, se a gente pegar... Ah, tudo é ruim. Sim. Entendi. O bom é estar na minha casa assistindo TV. Claro. É, óbvio. Desculpa. Porque, assim, se tu pensar comigo, em todas as esferas, se a gente pegar o vendedor ali da praia, até o William Bonner, que ganha um salário, todo mundo quer trabalhar um pouco menos do que deve trabalhar. Ah, o William Bonner tem que apresentar o Jornal Nacional. Se ele puder ir fazer em 10 minutos, ele vai preferir. Sim. O que mostra que, na verdade, todo mundo tá triste. Tá todo mundo não querendo trabalhar. Todo mundo não querendo trabalhar. Inclusive, quem você acha que tá feliz? O cara é massagista de modelo. O cara que... Ah, deve ser do caralho. Ele já acostumou. Ele já tá chato. Ah, e mais? É o Ronaldo quando ele fala, não quero mais comer mulher. Exatamente. Vai dar uma volta. Então, isso... Ah, eu atendo pacientes ótimos com convênios bons. Mas tem hora que eu não quero também. Ah, eu também de paciente por hoje, entendeu? Entendi. Então, todo paciente é um problema pra você... Mas consulta ruim pra mim, em especial, é quando eu atendo famosos, celebridades. É ruim? É ruim. É a pior? É a pior. Por quê? Ah, porque às vezes é um problema que depois eu não posso contar na internet. Ah, entendi. Que é uma... O meu grande negócio hoje em dia nem é a consulta. É o vídeo que eu faço com a consulta. É monetizar em cima do drama dos meus pacientes, do drama pessoal deles. Você é responsável, então, pelas decisões de muitos famosos que tem por aí? Algumas sim. Algumas sim. E é uma coisa que o conselho mesmo, de psicologia, ele não aprova. Mas assim, não é uma regra. É um conselho. Eu não sou obrigada a seguir. Ah, claro. É um conselho. Tá lá no ar. Eu faço se eu quero ou não. Faz se quiser. Mas, por exemplo, vários famosos passaram. Quem passou com você já? Ah, teve... Não gosto muito de citar o nome, mas atendi... O latino eu atendi há muito tempo. O latino cantou? O latino. O direcionamento de carreira dele foi todo meu. Foi muito bom, viu? Foi bem bacana. Como é que foi? Assim, obviamente, você não vai expor o que ele pediu. Mas, assim, o que ele pediu, assim? Ah, ele queria, primeiro, né? Que, coitado, mandei ele libertar o macaco. O bicho não aguentava mais ele. Ele queria sucesso, né? Daí eu falei, latino, olha só. Não sei como te falar isso, mas... Acho que não é mais 96. Não vai rolar. Acho que 2023, talvez. Sei lá, é 120 reais pra colocar na carteira de motorista profissional. Fazer Uber. Quem sabe? Essa pode ser uma solução. O latino chegou a fazer Uber? Tá fazendo a bata. Mentira. Tá fazendo... Qual carro? Tá com Kix. Tá fazendo o Black. Tá fazendo o Black. Ah, o caralho, o Black é... Bacana, né? É legal, porque o nível ali fica legal. Entendi isso. Ah, eu atendi também a... Na verdade, eu atendi a Neném. A VP e Neném. Só que acabou que a gente brigou. Chegou um dia que eu descobri que eu tava atendendo a APP. Elas estavam trocando e tal. Mas o direcionamento de carreira delas foi muito meu também. Que louco, né? Porque como elas são gêmeas, né? Sim. Então você fica meio... É... Mas mudou a personalidade? Ou você achou que elas tinham TDI? Não, elas só têm um plano de saúde, as duas. Ah, que coisa. A galera tem cada um dia. Ah, tudo bem. Imagina. Tá na polícia, é isso. Eu queria falar, inclusive... Existe muito golpe, né? Que acontece no universo terapêutico. Eu queria que você falasse de um golpe que é o golpe... É um golpe que eu tô muito avaliando isso, eu tô vendo. Que é o golpe do... Eu vou explicar. Na família, tem uma pessoa que não faz terapia. E essa pessoa que não faz terapia, faz todo mundo fazer terapia por causa dessa pessoa. É um pai que é narcisista. E por causa dele, a filha faz, o irmão faz, o sobrinho faz, a família inteira faz. E aí quando você fala, pai, faz terapia, ele fala, eu não preciso. E eu queria entender, de fato, se vocês, terapeutas, têm um conchavo com essas pessoas pra não fazer terapia, porque a cada uma pessoa narcisista, quatro pacientes são. Exatamente. Não que a gente tenha um conchavo, mas não vou dizer que eu acho ruim, né? Não mentiria. Acho bom porque tá fomentando o mercado pra mim. Porque às vezes até um paciente que eu traumatizo hoje, amanhã tá sendo atendido por um colega meu. A gente tá fazendo a roda girar. Então, só que assim, a gente faz terapia pra gente. Não é sobre o outro. Então, ah, sei lá, tem um paciente meu, ele sempre me reclamava que o pai dele tinha turrete. Que gritava, que xingava. Até eu descobri que o pai dele só era alcoólatra e não gostava dele. Aí eu falei, na verdade, ele não grita com todo mundo. Ele tá expulsando de casa e tal. Aí ele entendeu, saiu de casa, acabou o outro hatch do pai dele. Então, é sobre a gente, a terapia é sobre a gente. Você não acha que esses nomes, é uma coisa que eu falo muito isso, os nomes das doenças estão muito romantizados e as pessoas querem ter. Eu queria que você falasse um pouco do marketing dos nomes. Porque, por exemplo, sei lá, eu não quero ter estafa, mas burnout eu quero. Burnout, é, é. Porque burnout tá muito, Calvin Harris, entendeu? Tem a personalidade histriônica. Olha que bacana, parece que a pessoa vai entrar num carro alegórico. Não é legal, porque, por exemplo, tem um termo que é o bipolar. Bipolar eu acho um termo ruim. Mas, na minha época, era maníaco depressivo. É que é ruim daí, né? Mas é, maníaco depressivo é forte, porque ele é triste, mas ele tem uma faca. Então, eu queria que você me falasse, assim, esses termos novos. Fulano explodiu o carro do outro, é borderline. Não é que ela é louca. Eu queria que você falasse um pouco desses novos termos. Eu trabalho muito nisso, né? Eu até tenho um mestrado sobre novas síndromes aleatórias na Estácia. E eu fiz... Eu tô desenvolvendo a cartilha das novas síndromes, né? Eu acho que válido a gente repensar nesse reposicionamento de marca de cada doença. Eu, por exemplo, desenvolvi várias. Tem a síndrome da estrela cadente. Como é que é a estrela cadente, Maurício? Ela aparece, a gente pensa que ela vai brilhar, some. Anos depois ela reaparece, pensa que vai brilhar de novo, some. Parece que a pessoa nunca chega a hora dela. Ah, a síndrome da estrela cadente. Não, era estrela cadente, eu troquei, reposicionei. Agora a gente chama de transtorno de Ciro Gomes. Que é pra dar uma, sabe, uma coisa... Ou de Marina Silva também. De Marina Silva, né? Entendi, que é de 4 em 4 anos. Transtorno de Diogo Portugal. Olha que bacana, parece que vai, mas ela não vai. Ah, entendi. Entendi. O Diogo é o Ciro da comédia, né? O Diogo é o Ciro Gomes da comédia. Que legal. A gente descobriu isso no consultório. E as pessoas, tipo o Diogo Portugal, ele fica feliz como se fosse um prato no Paris 6, o batismo? Ah, eu acho que sim, né? Tem pessoas que querem... Eu queria ter um Meirelles. Eu queria ter um síndrome de... Isso. Ai, que bacana. Tem a síndrome de Olimpíada, que é aquela pessoa que adora ficar competindo com os outros o tempo inteiro. E assim, a pessoa compete, por exemplo, compete com o Meirelles. Porque quer te superar. Sim. Mas nem é difícil. É a pessoa que não sabe que ela tá tentando. Ela tá correndo contra um aleijado. Sim, exatamente. Tem a síndrome da usurpadora, que a pessoa quer ser a outra, que se esforça. Eu gosto muito da síndrome da usurpadora. Lembra da novela. Tem uma dramaticidade envolvida. Mas é tipo um espelho, eu quero ser você. É, aquela pessoa que começa a frequentar os ambientes que a... Eu atendi uma menina, começou a falar igual a outra, se vestir igual a outra, sair com o marido da outra. Com o tempo, ela já tava achando que era... Ah, o que todo mundo chama de amante, na verdade, é uma síndrome. Na verdade, é uma síndrome. Então, às vezes, falta se colocar no lugar. E falta empatia. E falta empatia. De você falar... Você ataca a pessoa, fala, ela é uma amante, mas na verdade, é uma síndrome que a gente tem que respeitar. E ela tem que ser acolhida. Abraçada. Abraçada. Fala um pouquinho da síndrome do guaxinim, que é uma síndrome muito interessante. Sim, a síndrome do guaxinim é muito característica nos jovens, né? Que é aquele... O guaxinim é o quê? Ele tem uma manchinha preta em volta do olho, aquele... Qualidade de vida não é muito boa, come muito porcaria, fica acordado à noite, é fofinho, porém é agressivo. Tem muita gente que tem essa síndrome do guaxinim, né? Que é essa pessoa que já tá colheira funda, já acabou a vida dela. É o Twitter, né, em geral. É o Twitter. Em geral, o Twitter. O Twitter tem muitos guaxinins. Sim, tem. A geração tá inteira lá, né? Que é fofinha, porém agressiva, do nada. Não tem uma qualidade de vida. Essa geração tem muito isso, né? Maurício, eu atendi uma menina e ela me falava assim, Ah, doutora, eu fico muito doente. Eu não tenho uma imunidade bacana. Minha saúde não tá legal. Será que tem muito olho gordo em cima de menina? É a energia negativa. Aí eu falei pra ela, olha só, Aniele, tu fuma pendrive o dia inteiro, toma energético, não come uma fruta, teu intestino não vem um lactobacilo vivo faz uns 20 anos. Tipo assim, nem tem como ela ter qualidade de vida, entendeu? Às vezes não é inveja. Às vezes é só a tua saúde que tá péssima, porque tu não te cuida, entendeu? Sim, sim. As pessoas, elas acabam... Você acha que o jovem, ele não tem responsabilidade sobre os seus problemas? Ele joga pra essa síndrome? Joga pra síndrome, joga pro pai, joga pra... Famoso Freud explica, né? Joga pro pai, joga pra mãe. O jovem não tá culpado de nada. Eu quero falar um pouco sobre o jovem. O jovem, ele não é culpado de nada, né? Não. O jovem, de fato, ele, infelizmente, viveu um mundo que tem muita informação, e por ter muita informação, ele vê as síndromes que ele está vivendo. Eu tenho a minha teoria, sabe? E, Maurício, eu acho que a grande culpa dessa juventude agora não tá sendo Ai, que bacana. É porque eles cresceram no Brasil que deu certo. E aí não deu nada certo. Sabe? Agora você pode fazer universidade. É um Brasil trans. É um Brasil que acha que deu certo, mas não deu. Lembra que a gente veio do início dos anos 2000, agora você pode fazer universidade. Ele se identifica, é um Brasil que se identifica. Mas o Enzo não fez. Agora vocês podem viajar pra fora. O Enzo não foi. Quer dizer, aonde que tá a liberdade? A liberdade não é poder fazer, mas sim fazer. Ah, eu posso viajar pra fora? Pode, vai lá, campeão. Mas não vai. Não vai. Entendi. É um cara que tá sempre numa expectativa de conseguir e nunca consegue. O poder tudo e não conseguir nada é horrível, né? Que maravilhoso. Isso é incrível. Você tem quantos anos, doutora? Eu tenho 33. 33. Você com 33 anos, você sofre alguma questão? Porque se todo mundo precisa de terapia, terapeutas recorrem a quem? É a primeira pergunta que eu lhe faço. Sim. Atualmente, né? Eu, minha terapeuta, que eu acho ótima, é a Alexa. Adoro, uso muito a Alexa. E eu tenho minhas questões também, né? Uma coisa que é muito forte pra mim. Eu também uso às vezes, mas pode fazer. É, uma coisa que é muito forte pra mim é nunca ter aprendido a andar de bicicleta. Isso é uma coisa que me pega. E traumatizou? É um grande trauma. Meu grande trauma. Isso é daltônica. Eu sou daltônica. Isso me atrapalha muito. Tive que parar de trabalhar com cromoterapia. Ah, sim. Tô colocando cor errada, a pessoa saia louca dali, sacou fogo na casa. Imagina, imagina. Então, às vezes, é um problema. E, assim, eu digo uma brincadeira, que é assim, como eu tô agora na praça, nossa, acaba que o meu psicólogo é o Carlos Alberto, né? Porque ele é um grande psicólogo. É uma Alexa e, ao mesmo tempo, um psicólogo, porque ele tá ali, chega um monte de gente, fala um monte de absurdo, ele tá fingindo que houve, nem tá, tá? Pensando assim, ah, vai entrar outro merchandising pra eu pagar isso aqui. É só, entendi. Ele tá ali vivendo. E, assim como muitos de vocês, ele tem uma liberdade porque ele ri na cara. Ele ri na... É isso. Eu tenho que esperar, geralmente, o paciente ir embora pra ele. E você ri depois. Ele pode rir na cara. Tá. Você teve, no caso, algum caso que aconteceu contigo que você deu risada de verdade durante a terapia? Alguma coisa que você ofendeu um paciente, perdeu um paciente? Aí, às vezes, eu não... Tinha uma mulher, né? Ela tinha problema de autoestima, porque ela tinha autoestima muito alta. Ela se achava. Aí eu tenho que botar ela no lugar dela. Aí eu tenho que ofender mesmo. Ah, ela fala, vai, meu filho já fala... Sei lá, meu filho tem 15 anos e fala inglês, fala esponho. Eu falei, não fala contigo. Ele não gosta de você. Seu filho não te ama. Ai, minha família tem imóvel, tem carro, tem dívida com a Receita Federal. Eu comecei a botar ela pra baixo com tudo que ela falava. Quer dizer, uma pessoa que fala muitos idiomas é porque não quer falar com os pais, às vezes? Geralmente, ninguém quer falar com os pais que é aos 15 anos, né? A ideia deles é que eles são geniais, os pais são idiotas, né? É, entendi. E, às vezes, até são mesmo, sabe? Sim, mas a gente não pode falar. É, mas... Não pode falar porque vai... Entendi, entendi. Aí, às vezes, essa paciente mesmo, ela me diz, ai, doutora, eu choro duas horas do meu dia. Primeiro, incrível, assim, que eu não tenho tempo pra nada. Eu vim pra cá correndo, mal passei um batom, porque duas horas do meu dia só pra chorar, Maurício? Tu consegue separar duas horas pra chorar? Eu acho que eu não tenho lágrima. Gente, eu não consigo. Quanto tempo de lágrima uma pessoa... Eu faço uma pergunta muito boa, assim, que eu tô fazendo, assim. Quanto tempo de lágrima eu posso ficar constantemente chorando? O segredo não é isso. O segredo é beber bastante água. Porque não adianta você tomar dois litros de água por dia e chorar dez. Você não pode ficar desidratado. Então, o negócio é beber bastante água vegana, óbvio, né, Maurício? Maravilha. Mas, por exemplo, as pessoas que emagrecem pela depressão tem a ver com a quantidade de água que sai... Tipo assim, é... Não. Isso não tem nada a ver. Não, nada a ver. Isso é uma ignorância. É, achei bem pesado até, mas... Tudo bem. Tá tudo bem. Então... Tudo bem. Tudo bem. E posso falar? Eu concordo que eu errei. Eu tô aprendendo muito com você. E hoje eu estou em desconstrução. E eu não sou mais o Maurício Meirelles que falou aquilo. Porque já tá em desconstrução, entendeu? Eu já mudei. Eu já não sou mais aquele. Exatamente. Então, se alguém quiser me cancelar, tá cancelando um outro Maurício. Isso foi passado. Não é sobre o Maurício. É sobre a pessoa. Um outro Maurício. Aquele momento era outro. E, às vezes, se eu cancelar... Eu acho que eu tô num momento da minha carreira... Sabe que a gente vive nisso? Ah, agora eu vou contratar um assessor de imprensa. Ah, consegui um programa de entrevista, vai ser bacana. Vim no Achismos, que legal. Acho que o Achismos é legal, sim. Sim. Mas acho que eu tô precisando de um cancelamento mesmo. Eu tô invicta, né? Não fui cancelada, não fui processada. Não, mas você não acha que o fato de você não ter cancelamento prova que você não tem sucesso? É isso. É uma frustração minha hoje. Mas você tá tentando cancelamento aonde? Porque, se quiser, eu te ajudo. Tipo, onde você tá mirando o seu cancelamento? É, exatamente. Eu queria... Tem pessoas que eu não gosto. Pessoas que eu não acho bacana. Por exemplo, coach pra mim, adoraria. Ah, o Primo Rico me processou. Nossa, isso pra mim seria o auge. Não é o professor? Não. Todos os coaches contra mim. Tentei, mas parece que é riscar o carro da pessoa se não tiver a imagem. Não, quando a pessoa compra vários carros, não tem problema nenhum. Ela nem sabe qual foi o carro que tá arriscado. Exatamente. É um problema. Não é lá. Política, se você se envolve? Eu prefiro não. Eu prefiro não. Então, Raí, você quer ser cancelado ou não quer? É, mas eu quero ser cancelado, mas não parar de vender ingresso pro show. Ah... Porque eu sou capricorniano ao mesmo tempo, entendeu? Ah, entendi. Então tem essa coisa do... Eu tenho algumas perguntas pra você, rapidinhas, que é... Signo, ele realmente é eficaz? Hoje eu vou te dizer que sim. Hoje eu vou te dizer que sim. Porque você quer vender ingresso. E porque eu tenho alunos gêmeos. Então amanhã pode estar alunos gêmeos, eu não acredito tanto. Hoje não contemporâneo, hoje é aluna. Hoje agora, hoje eu tô mais rutinha. Amanhã eu posso estar mais Raquel e achar que não funciona. E eu faço horóscopo vegano, na verdade. Como é que é horóscopo vegano? Não tem leão? Não tem leão. Ah, já peguei. Tem capricórnio, porque ninguém sabe se é capricórnio. Tem? Tem também, porque... Mas sagitário é meio... Eu sou sagitário. Mas tu conhece uma ONG que resgata sagitário de rua? Ninguém sabe o que é sagitário, entendeu? Mas também não conheço nenhuma ONG que resgata leão. Ah, eu conheço. Tem? Tem uma amiga minha. Jura que é? Aqui no Rio. E onde que tá tendo leão? Não, não tem. Ah, mas eles são... Pra ver o sucesso que tem essa ONG dela. Peraí, você tá me dizendo que não tem leão na rua por conta do... Por conta da ONG dela. Que coisa legal, cara. Bacana, né? E a Luísa Mel aí tentando negócio de cachorro... Quer dizer, ela falha. Porque tem muito cachorro. Quer dizer que ela só fala. É só discurso. E pouca ação. Leão a gente não vê na rua. Cara, que coisa linda, cara. E outra, é muito mais difícil porque a Luísa Mel pular o pátio da pessoa e pegar um púdol. Agora vai lá e resgata um leão. Exatamente. Aí ela vai ver a dificuldade. Faz todo sentido, cara. Eu tô aprendendo, assim. Dúvidas que eu tenho aqui sobre relacionamento. Que eu acho que é importante. O que dói mais? Um chifre? Um pé na bunda? Depende, né? Depende. Porque assim, a pessoa... Ai, o cara era feio, me deu um chifre. Mas e daí? Ele era feio e tá tudo bem. Acho que o pé na bunda ainda é mais, né, Maurício? A pessoa... Só que eu acho que é bacana. Ah, teve um pé na bunda? Foi despejar? Foi falar? Faz um sertanejo. Vai ganhar uma grana. Vai monetizar com isso, entendeu? Eu tenho essa teoria. As melhores coisas do mundo aconteceram quando a pessoa sofreu. Exatamente. O sofrimento é a evolução da sociedade. Enquanto você tá chorando aí que nem um perdedor, o Bruno e Marrone tá ganhando milhões. Com o seu choro. Com o seu choro. Isso daí, no caso, não é uma coisa que a pessoa tá utilizando. Não tem um oportunismo no Bruno e Marrone? Eu acho que... Porque o Bruno e Marrone nunca separou. Se você separava, se você separava, se você separava os casamentos do Bruno e Marrone, a própria dupla é uma dupla consistente. Exatamente. E é uma dupla que representa um tipo de casal bem comum no Brasil. Tem o casal Bruno e Marrone, né? Tem. Que é aquele casal que só um tem voz ativa, o outro a gente nunca nem vê ele falar, abrir a boca, o que fala, fala umas bobagens, assim. Tem vários tipos de casais? Tem. Tem o casal Sandy e Júnior, né? Como é que é? É o casal aquele que fica tanto tempo junto que quando termina a gente não consegue desvincular a imagem do outro. E aí a gente entende quando termina que na verdade a gente só gostava de um. Porque o outro nem era tão importante assim. Entendi. Tem mais? Tem mais? Tem o casal Rick e Renner que junta, separa, junta, separa. E só deu certo no comecinho por causa de uma feiticeira. Tem esse que é bem famoso. Tem o casal de Tãozinho e Choró que é aquele que já não era pra ter junto faz anos, mas adora negar as aparências e disfarçar as evidências, sabe? E tem vários, vários tipos de casais. Então acho que o casal, por isso que eu falo da música, é monetizar essa grana, sabe? Ah, minha mulher engravidou do meu pai. Faz uma música sobre isso. Eu concordo. Eu concordo. Inclusive, eu acho que o grande problema do sertanejo que é corno é quando o relacionamento dele dá certo. É péssimo. Pra ele é ruim, né? Pode ver, o Gustavo Lima tava bombando, morando numa casa que parecia Havan, foi lá e traiu a mulher. Nem sei se traiu, se só terminou. Acho que só terminou. Mas acho que ele fez isso pra ganhar música. Pra ganhar música, exatamente. Ele sentiu que ele tava adaptado. Ah, tá muito melhor minha vida. Eu preciso ter uma coisa. Exatamente. Inclusive, eu acredito até que artistas, eu vou falar uma frase assim que eu quero que você concorde. Qual que é a diferença do artista pro médico? Tem várias. Mas uma das diferenças é assim, o médico, ele não pode ter TDAH. Não. Esqueci o bisturi dentro do paciente. Não pode ter essas coisas. Sim, não pode. O artista, ele precisa ter as doenças pra ele compor. Porque assim, o dia que eu vou no Hortifruti e eu vejo, sei lá eu, o cara do Detonauta às seis e meia da manhã, eu sei que o CD dele não tá bom. Ah, é verdade. Você concorda? Sim, exatamente. Esse cara tem que acordar tarde, triste, quebrar uma garrafa na pizzaria Guanabara. Destruir um hotel. Destruir um hotel. Porque eu falo, se eu vejo esse cara destruindo um hotel, eu sei o quê? O CD vai vir bem. Se eu vejo ele comendo uma média de manhã, eu já penso... Artista que come sanduíche croissant, ele não é um bom artista. Ele não vai ser um bom artista. Não tem como. É o que eu vejo assim... Dinheiro Preto no croassonho. Não dá. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Tá coberto de razão. Entendeu? Eu quero ver o Dinheiro Preto, ele tem que assim, caralho, Dinheiro Preto acordou no graal... Vodka. Cagado. Como é que vai ser esse CD? Exatamente. Eu quero ouvir o que vai vir de coisa. Entendeu o que eu quero dizer? Eu acho que... Dinheiro Preto dando entrevista no Bem-Estar. Puta! Não quero ver. Não é de casa. Ruim. Ninguém quer. A gente tem que ver o sofrimento. Uma pergunta que eu tenho aqui que é como curar a depressão. Quais são os melhores tratamentos? Então, depressão, né? Vá procurar psiquiatra porque a gente é muito assim, ah, mas psiquiatra é coisa de louco. Sim, você é louco. E tá tudo bem. E eu sou, você é... Todo mundo tem um pouco. Aquela história, né? Então, o tratamento é assim, tentar buscar alternativas. Por exemplo, ah, por que você tá triste? Porque, ah, porque a minha família não gosta de mim. Tá tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de você, entendeu? Sim, sim. Às vezes, ah, meus pais não me amam. Não é que eles não te amam. Às vezes é difícil te amar. Às vezes você tem 40 anos e mora com eles, entendeu? Tem que entender um pouco o lado do pai que não ama também. Nem tudo é... Nem tudo a culpa é de fora, né? O amor incondicional não é muito chato. Ah, tem que amar o teu filho incondicionalmente. Tá bom, mas meu filho tem 50 anos, acabou de financiar um carro no meu nome e não pagou. Ainda tem que amar ele incondicionalmente. Eu concordo. Eu concordo. e eu acho muito boa a sua... Eu não sei qual que é a sua linha de terapia. É muito baseada no Dr. Flores Pinheiro, faz psicanálise vegana. Ok. E um dos grandes acadêmicos, um dos maiores pensadores da Estácio. Que bom ouvir isso. Porque a sua linha, ela é baseada no indivíduo e não no externo. Eu acho isso muito interessante. É tudo sobre a gente. A culpa é só sua. É sempre sua. Eu acho que é... Isso é muito bom ouvir. Que assim, você está infeliz porque você é um merda. É muito interessante a gente analisar que não é fora. Não é que a energia... É você ruim. É assim, ah, doutora, eu estou ansiosa, minha vida, muita preocupação, muita angústia. É isso. Ser adulto é ficar angustiado e ansiosa o tempo inteiro. Se você não está angustiado em 2023, isso é uma coisa muito errada com você. Doutora, eu acho que eu não consigo oportunidades porque me boicotam. Talvez você seja só ruim. Quem te boicota? Quem? Quem vai querer te boicotar? Quem está se juntando para pensar contra você? O que a gente vai fazer essa semana contra a Simone? Para ela não pegar o trabalho dela na Cacau Show. Entendeu, Simone? É um pouco ruim para mim acreditar nisso? É mais assim, eu não quero a Simone aqui porque ela só acha que a culpa é da gente. Isso. E às vezes, a pessoa fez tal coisa para me prejudicar. Ela não fez. Ela fez para viver a vida dela. Te prejudicou. De alguma forma, mas não foi para isso que ela fez. Sim, tipo assim, estacionei o carro um pouquinho fora da faixa. Vou atrapalhar o do lado, mas o meu espaço está maior. Isso. E não é porque assim, ah, aí o Marendo veio aqui e estacionou, mas ele não fez para te prejudicar. Não fez para prejudicar, porque eu nem sei quem vai estacionar do meu lado. Exatamente. Mas eu te prejudiquei. E está tudo bem. E foda-se. E está tudo bem. Cara, que coisa... Olha, eu posso falar, eu acho que das terapeutas que eu entrevistei, você tem a melhor linha, que é a linha baseada em se cura e cala a boca. E o problema é teu. Que coisa maravilhosa. Inclusive, você entrevistou a doutora Rosângela perita criminal, não? Não sei. Inclusive, acho que eu pedi para ela trocar de nome dela, porque está bem ruim para mim no Google. Coloca a doutora Rosângela vem ela. Já tem a mulher do Moro que me atrapalha também. Ah, sim, sim, sim. Então, bota a doutora Rosângela também ruim para mim. Mas não é ruim você ser a principal? Vamos lembrar do que a gente estava falando um pouquinho? Vamos lembrar, vamos resgatar isso? Mas é que eu estou falando de tráfego pago. É diferente, é uma coisa tátil, é na prática, entendeu? É mais pra quem não conseguiu o dinheiro. Exatamente. Atrapalha você conseguir o seu dinheiro. É vender meu ingresso, né? Entendi. Bom, eu queria agradecer a doutora Rosângela, eu vou chamar aqui agora uma outra pessoa que eu estou muito interessado em entrevistar também. Obrigado, doutora Rosângela. Gratidão, querido. Bom, agora que a gente entrevistou a doutora Rosângela, a gente vai entrevistar um dos maiores pacientes dela, uma pessoa que tem muito problema mental e é muito atendido pela doutora Rosângela, que é o Índio Bem, que é comediante. Tudo bem, Índio? Tudo bem. Que prazer, cara. Como é que tá? Que legal. Você atende, né, com a doutora Rosângela. Sim, eu tenho TDI, de verdade. Tenho várias personalidades. Cara, eu vou falar pra você, cara, teu trabalho é muito legal. Eu queria primeiro entender, Índio é seu nome? Qual que é a história? Não, é apelido, cara. Meu nome é Moisés. Caralho, eu achei que Moisés ia ser apelido e Índio. É coisa de adolescência, assim. Lá não sou meio que uma gíria índio. Ah, os caras são meio índios, os caras são meio bicho grilo. Porque você é de cachorro, cachorinha. Ah, não, mas é que é meio o cara que é meio bicho grilo, era cabeludão, ficava na rua tocando os violões. Você é isso? Eu era isso. Eu era isso? É adolescência, né? Aquela fase que cai, eu quero internar da vida. Mas me explica você, porque assim, você surgiu numa bolha de comédia agora, muito forte, embora você já faz comédia há quanto tempo? 11 anos. 11 anos. Você é um comediante que faz personagens e tal. E agora você explodiu, né, com a doutora Rosângela. Me explica como é que foi isso, assim, tipo, pra você. O que você fazia antes? O que você virou? Então, cara, eu comecei a vida na música. 14 anos eu comecei a vida, sabe, baile de formatura, baile de... Você toca o quê? Eu toco acordeon. Toca acordeon e teclado. Que pessoa maravilhosa. Você é completamente eletro. O cara não quer ganhar dinheiro, né? O cara toca um acordeon vivendo cogumelo do sol. Aí, cara, tipo, eu comecei um detalhe, no momento eu comecei a fazer comédia. Daí eu fiz, naquela época dos blogs, começou a me chamar a atenção de comédia, sabe? Do que tinha o Não Salvo, Jacaré Banguela, tava arrumando, eu comecei a escrever blog e comecei a me interessar pra fazer stand-up. Eu fui fazer e fiz stand-up anos e aí, em um dado momento, eu larguei a música e fiquei só fazendo comédia. E eu achei uma forma de me sustentar fazendo muito evento corporativo. Eu fazia muito evento corporativo. Muito, muito. Aqueles eventos de conscientização mesmo, sabe? Então, fazia comédia falando de segurança do trabalho. Você escrevia sobre isso? Eu escrevia sobre isso. Fazia piada sobre... É uma grande mentira, né? Por exemplo, eu tenho um texto que eu uso no palco que a minha mãe me bate. Tá? Aquele texto todo mundo tem. Mas daí eu falo, ah, porque eu sabia que a minha mãe ia me bater quando ela pegava o chinelo. Isso aqui é cuidado ativo. A gente tem que saber quando o acidente vai acontecer. Na real, tu faz uma grande mentira que faz o que tu tá falando do que é. Aí, por exemplo, tu vai falar de, sei lá, de IST, de DST, que tem que falar lá. Ah, por exemplo, você sabe que o perigo quando você se expõe é um perigo. Como quando a sua mãe pegava o chinelo e entra na piada. Então, independente do tema, tu dava sempre uma grande mentira. Mas você era o cara do corporativo. Você tinha uma frustração ali do tipo assim, puta que pariu, eu queria estar bombando, fazendo teatro, meus colegas estão todos fazendo coisa e eu tô aqui fazendo. Tinha uma coisa disso ou você tava bem resolvida? Eu tive um pouco disso. Em 2015, eu fiz o Quem Chega Lá. No Faustão. No Faustão. E aí, a minha inocência fazia, achava que assim, meu, quem chega lá é domingo, segunda, meu telefone não vai parar. E, obviamente, não é assim, né? E aí... Primeira coisa, você chegou lá, você passou? Sim, foi até a final. Foi até a final. Quem ganhou o ano que foi o Paulo Vieira. Não dava pra participar nada com o Paulo Vieira, né? Aí... Mas você tava de cara limpa? Tava de personagem. Outro personagem que eu fazia que era um mendigo. Que é um cara que prepara mendigo pro mercado de trabalho. Ah, legal. Você tem quantos personagens? Hoje, acho que uns oito. Nativa é uns cinco, mas tem uns oito, assim. Por exemplo, a gente vê que é mendigo. É super legal no palco, mas ninguém se... Ninguém quer acompanhar um mendigo todo dia na internet. A pessoa não se conecta. Será? Ah, eu adoraria ver. Agora, de repente, com o alcance que eu tenho, dá pra tentar fazer e atingir o nosso problema. É porque eu acho que a gente tá vivendo hoje uma era de personagens que eu acho muito fabulosa, assim, cara. Porque, vamos lá, vamos falar a timeline da comédia pelo que eu vejo. Teve o Terce Insana que trouxe muito personagem. Você deve ter bebido um pouco dessa fonte. Foi a Grace, o Lu que entrou depois, tinha o Marcelo Médici, Luiz Miranda. Luiz Miranda. Tinha uma galera que eu devo estar esquecendo alguém, mas genial e eu amo e tal. Tatá. Enfim, pessoas muito fodas. Essa é a época que a gente começa a fazer stand-up no Brasil. Que o Marcelo Mencio, que era também do Terça, ele começa a fazer comédia stand-up. E aí, os olhos se voltam pra comédia stand-up e a comédia de personagem, ela dá uma diminuída. Porque é mais fácil. Óbvio. Não mais fácil. Não de texto, mas é mais... De produzir, de fazer, né? Você não tem cênico, né? Claro. Você vai lá e tal. E aí começou a bombar e agora voltou. Parece que assim, é como se a internet voltasse no tempo e agora tá trazendo vários novos personagens. Tem o Fausto que faz o Jorginho, tem você que faz a doutora Rosângela, tem a menina que eu adoro que é a Sela que faz a milionária. Tem várias coisinhas assim. Tem a blogueirinha, né? Bombando pra caramba. A blogueirinha. Que é quase como você viver uma identidade nova. É, eu acho, cara, que isso tem muito a ver. Eu acho que a gente que fez stand-up ou que tava criando conteúdo, que não tava lá parado no teatrão enquanto o mundo tava acontecendo. A gente tava acompanhando o movimento. Acho que a gente descobriu como fazer o personagem em 2023, entendeu? Que talvez se eu viesse com aquele personagem que a gente fazia lá em 2010, que era o mendigo e tal, acho que não rolaria tanto. Acho que a gente descobriu como fazer o personagem pra agora. Porque você vive a vida do personagem, né? Que a doutora Rosângela é um sucesso porque ela tem uma coisa muito de algoritmo de caraca, você está falando da coisa atual, que são problemas, né? Todo mundo tem problema, relacionamento, todo mundo tem problema. E você, na verdade, satiriza alguém que faz muito sucesso na rede social, que é coach, terapeuta, e você faz a versão oposta que é a comédia disso daí. A doutora Rosângela, ela mexe com você em algum lugar? Do tipo, puta, eu queria tanto sair de casa e eu ser o índio. Eu queria tanto ser o Moisés e eu tenho que ser a do puta que pariu, botar o cabelo, eu queria que a galera me reconhecesse na praia e ninguém me reconhecesse. Então, é ao contrário, na real. Acho que eu tenho essa vantagem, assim. Tipo, pra alguém me reconhecer é muito na minha cidade ou em Porto Alegre, que daí tem um público muito mais denso. E aí, lá, talvez nesses lugares, São Paulo também, que é a pessoa que me segue no Instagram pessoal e vê meus stories. E já é muito difícil alguém me reconhecer. E eu acho isso muito bom. Porque eu sou um cara muito boa, muito tranquilo. Então, eu poder caminhar, ir no shopping, adoro ir no shopping, comprar meus negócios, ninguém saber quem eu sou. Eu acho isso muito bom. Isso é do caralho, porque é o que a gente busca, eu acho. A gente quer fazer a arte, mas a gente não quer se incomodar. Exatamente. Eu lembro o meme lá do cara do Big Brother, ele falou, ah, eu quero ir no McDonald's e não conseguir comer. Não, isso é um inferno. Eu quero ter meu rolê. Mas como é a tua vida? Você é o quê? Você é um cara, sei lá, você é casado, você é solteiro? Qual que é a tua vida? Eu não moro há sete anos, mas não moro junto. Eu moro em Caxeirinha. Durante a pandemia, foi uma fase que a minha vida mudou muito. Antes da pandemia, eu tinha a produtora de vídeo, aí fazia show corporativo, então minha vida era... Maluca. Maluca, maluca. E aí na pandemia, eu entrei o ano da pandemia, tipo assim, eu tinha ganhado uma bolsa de estudo, eu tinha ganhado uma bolsa de estudo para morar em Portugal seis meses. Aí já tinha rolado um convite para fazer um teste na praça, aí não rolou a ida para lá, porque a pandemia estava bombando. E aí a praça parou de gravar, eu falei, cara, acabou a minha vida agora, porque tudo que eu tinha nesse ano, aí começaram a cancelar os shows corporativos que eu tinha fechado por causa da pandemia. E aí eu e um amigo meu, o Maiquinho Pereira, que também faz personagem, que faz a Bruna e tal, faz a Jéssica, a gente... Ele também fazia muito show corporativo, daí a gente falou assim, meu, a gente veio de dezembro, então tinha uma grana, que a gente fazia muito show, né? Veio e falava, meu, a gente tem essa graninha para queimar aqui, vamos... A gente montou uma plataforma online para fazer show corporativo para as empresas... Esses shows de prevenção, de educativos, eles são obrigados a ser feitos, a empresa não pode ficar sem fazer. Então tinha a galera que fazia esses shows e não tinha o menor contato com a internet, e tinha gente que já produzia conteúdo, tinha produtora de vídeo, então a gente conseguia fazer o show com uma qualidade bacana. E era isso que te bancava. E a gente ganhou muita grana com isso, né? Cara, eu trabalhei muito mais em 2020 do que em 2019. E aí eu pude contratar um editor de vídeo, aí a gente... Você é um empreendedor da comédia? É. Eu admiro pra caramba essa galera. Aí como a gente tinha muita live, aí a gente dava montar um estúdio. Então a gente tinha estúdio, tinha... E aí no momento que a gente não estava fazendo, cara, a gente ficava três, quatro dias sem dormir, assim, fazendo live pra caramba. Que demais, cara. A gente produzia conteúdo pra sair dos sociais, então na pandemia foi... Que demais que você trazia a comédia nesse lugar meio chato, de falar de prevenção de acidente, que vai o Reginaldo do marketing e ouvir aquela bolsa, né? E a gente também batalhou muito pra gente fazer, a gente começou a fazer show online, ninguém quer ver, o cara tá ali... Eu tô ligado, eu fiz muito. Mas a gente começou a fazer, meu, vamos fazer umas lives, nada a ver. E vamos zoar, eu faço muito corporativo, muito, muito. E corporativo, você tem que entender... Corporativo é uma coisa que eu aprendi a fazer show corporativo de comédia, só pra explicar. Corporativo é quando a empresa te contrata e o cara... O cara podia ter contratado o Nando Reis, contratou um você pra fazer. Só que eu acho que o pecado, às vezes, o erro de muito comediante é ir lá e dar o show dele. Não, é... Vou lá fazer o meu show e falar de punheta. E, cara, tem um ambiente muito ali, é meio denso, porque tem uma mulher que não gosta, tem uma evangélica, é meio... Tá com meio que vergonha de rir daquilo na frente do cartão. Não pode rir, porque você vai falar, o chefe é gordo, aí o chefe, ele tem uma vaidade. Então você tem que fazer um evento pensado na empresa. É, e assim, às vezes, quando tu te permite fazer 10 minutos tentando buscar eles, depois eles vão entrar contigo e tu vai fazer o que tu quiser. É isso, mas são 10 minutos. Mas 10 minutos precisa comprar eles. Tu falou um bagulho que é muito isso. Porque depois tu tá falando de... Qualquer coisa. Um filote de Golden, as tuas tão rindo pra caramba. Mas os primeiros 10 minutos é quase como... Por que esse cara tá aqui? Isso. Quem é esse cara? Ah, tô entendendo. Entendi. É uma vibe diferente quando a gente é conhecido e leva uma agência, né? Por exemplo, vou contratar o Maurício Meirelles, vou levar a doutora Rosângela. Não, não é isso, até eu mesmo... Não, mas é mais fácil. É mais fácil. O cara não sei quem é você, tem uma chancela, entendi. Agora eu vou entrar, primeiro eu tenho que te convencer que eu sou engraçado. Aí depois a gente começa essa construção. Ah, passar as coisas. Ninguém te conhece, assim. É verdade. E o que eu queria saber da doutora Rosângela, porque a doutora Rosângela é um fenômeno, eu considero um fenômeno porque muita gente comenta. Obviamente, a gente tá vivendo uma era horizontal, não tão vertical, que tipo, Faustão falava pra todo mundo. Sim. Você é nichado. E você era um cara, pelo que eu entendo, que você fazia seu stand-up, teu público era XPT, e agora é um bando de mulheres. É o quê? O que é teu público hoje? Então, cara, a minha ascensão começou no Facebook, em 2020, que ninguém tava mais no Facebook, e eu comecei a fazer uma personagem que é a Marlene, que eu faço até hoje, tem um show também que tem as outras personagens, e tipo, eu postava, no início de 2020, eu falei assim, cara, eu não quero saber, eu vou postar um vídeo todo dia, todo dia. Então, um dia eu postava um vídeo falando, tipo, mais stand-up, aí um dia eu fazia música, que eu faço bastante música com humor também, aí um dia eu postava um do Mendigo, outro dia eu postava a Marlene, e disse assim, eu vou ficar indo até ver o que vai acontecer aqui. Primeiro dia que eu postei, tipo, meus vídeos davam 20 visualizações, não 20 mil, 20, 30, e eu disse, foda-se, eu vou ficar postando todo dia. E aí o dia que eu postei o primeiro vídeo da Marlene, ele deu 1.200 visualizações, caramba, de 20 para 1.200, é um... E aí na pandemia tinha um efeito de muito assim, tudo que era falando de pandemia, de quarentena, rolava muito, né? E aí na primeira semana eu postei um vídeo que era Marlene na quarentena, esse vídeo foi 2 milhões, assim. Quem que era Marlene? É uma personagem, outra que eu faço, é uma senhora, essas tia que vende tudo, que sabe da vida de todo mundo, que vende avô, que tem pulseira, que faz barulho, essas tiazona, assim. Ela é a tia Marlene. E aí a Marlene me trouxe um público de senhoras, 60 a mais. Tanto que o show hoje, o Causos de Família que a gente faz, tem a doutora também, mas é um público que tu vê a avó, a mãe, o filho. O primeiro show que a gente fez depois da pandemia foi o show da Marlene com a Jéssica, que é o personagem do Maikinho. Cara, tu olha a plateia, é só a cabecinha branca, aí eu comecei a fazer vlog da Marlene todo dia, vlog da Marlene. Daí eu comecei a achar que tá muito chato, só falando com a câmera, tinha que criar uma outra dinâmica. E aí rolou de... Tava todo mundo fazendo terapia. Eu disse, mas legal a Marlene fazer terapia, né? E aí eu tinha feito uma campanha publicitária que eu fazia vários personagens, inclusive uma personagem feminina, e eu coloquei uma roupa genérica, assim, na caracterização. E eu gostei. Assim, eu fiquei com cara de Rosângela, né? Sabe quanto olha o cara? E eu disse, mas vou pegar aquela caracterização pra virar a psicóloga da Marlene. Então ela só surgiu sendo uma escada da Marlene. Era tipo um spin-off, né? Ela faz parte. Ela é um spin-off. Que coisa. E aí eu desenvolvi uma técnica que era uma engenhoca louca, que eu fazia o vídeo com... Gravava no celular, primeiro uma e primeiro a outra. Só que, tipo, a gente não trocava a tela. Era em sincronia. As duas ficavam conversando em tempo, aparecendo as duas telas, como uma chamada mesmo. E a doutora Rosângela começou a se destacar. E aí começou a se destacar. Aí começou a se destacar. E as pessoas já começaram a gostar bastante. E aí, aquelas coisas da internet que a gente não sabe, sabe? E aí a gente gravou um especial. Dois especiais. Tipo, uma série que é ao ar todo dia sai de baixo, assim. Trelão de LED, drone dentro do teatro. A gente gravou, investiu bacana e a vida tá indo legal. Isso quando? 2022. A vida tá indo legal. Tipo, lá no Sul a gente tava se consolidando com a Marlene, esse show Causas de Família. E aí o Gurídio do Goiânia, o Jericho me convidou pro podcast dele. E aí eu falei, ah, cara, eu vou, mas eu não quero fazer só a Marlene. Eu vou fazer a Rosângela. Ele disse, mas o que a gente vai falar? Eu não sei, eu vou, sabe? Jogar na fogueira e vamos ver o que acontece. E aí tipo, um vídeo que não tem roteiro, que não sei o que, viralizou. Meio a gente batendo papo aqui agora. Viralizou, absurdo, assim. Tipo, meus vídeos, tanto que o meu público era muito no Facebook e eu não tinha quase engajamento no Instagram. E a doutora Rosângela estourou no Instagram de uma semana. Tipo, eu postei o vídeo quarta no sábado, tipo, a Angélica tava me seguindo. Uma coisa louca, assim. Uau. Você tem muito seguido o famoso? Tem bastante. Tem, tipo, Padre Fábio de Mello, Cala Raymond, Serginho Groisman, do nada, assim. E vocês batem papo? Alguns sim, porque antes eu puxava mais assunto. Aí depois que eu comecei a frequentar mais esses lugares e eu começo a ver que a pessoa só quer ficar ali e curtir também, eu não quero encher o saco dela. Entendeu? Se um dia ela quiser comentar alguma coisa, tipo, o Padre Fábio de Mello começou a me seguir e mandou áudio. Ele quer trocar ideia. Daí sim, aí eu converso com ele, mas eu também não quero incomodar o cara, sabe? Que demais! Eu não consigo agir normalmente. Então como é que tu age normalmente com o Serginho Groisman? Tipo assim, é ele, Serginho Groisman. Eu tô ligado. É, é. Fala, garoto. É, Japão. Eu entendo o que você tá falando, assim. Tipo, às vezes quando eu começo a seguir umas pessoas meio influentes, eu falo, como é que... Ontem eu fiz show aqui no Rio, foi o Zé Aldo no meu show. Nossa, do nada. Que é o meu ídolo que eu tenho. Aí o Zé Aldo tava no meu show e eu não sei. Porque ele tá na posição de fã. Não é muito louco? Porque ele foi te assistir. Só que eu sou... Cara, é o Zé Aldo e eu fiquei numa situação do tipo... E aí, Zé? Eu não quero ser babaca e eu não quero ser, tipo, muito fã, mas eu me meto. Eu sou, tipo, é uma merda. A assessoria de imprensa esse ano fechou pra eu participar do programa da Eliana. Ah, legal, vou lá na Eliana. Aí quando eu cheguei, a Eliana disse, ai, que bom que tu aceitou. Eu adoro ter outro trabalho. Como assim, Eliana? É a Eliana, sabe? Calma, Eliana. Que do caralho isso, né? Então é muito louco essa... E como é que você tá... Eu queria entender, assim, o teu show agora, ele é o show da Doutora Rosângela. É, eu tenho dois... A gente tá rodando dois espetáculos, que é o da Doutora Rosângela, o Gretiluz. Aí da Doutora Rosângela tem um sub... Uma outra versão que eu faço muito em comedy também, que daí eu... É um pouco do show da Rosângela, mas daí com mais pegada pra eu testar texto novo, pra ter um show mais... Mas não é você cara limpa. Não, é da Doutora também, mas é um show que... Não é... Porque, assim, o Gretiluz eu quis tirar desse lugar de stand-up. Tá, é um espetáculo. Então tem luz, tem som, tem não sei o que, tem cenário. E aí o consulta, que é o começo de uma consulta, que é no comedy. Então daí lá eu tenho um espação que é pra testar texto, brincar com a plateia, canto mais, toco mais. Legal. E esses shows assim você tá fazendo no Brasil inteiro, você sente um lugar que você fala, caramba, aqui não pega, aqui pega. O que você tá percebendo? Jovem não gosta, jovem gosta. O que você vê? Tive muito... Esse ano foi muito de experimentar, né? Porque foi do nada e eu acho que eu tive uma reação rápida entre viralizar o vídeo e tipo assim, ah, então vai ter o show dela e aí já fechar com a Luna e com a produtora que ia fazer a... Então foi tudo muito rápido quando a gente já tinha o show do personagem que isso ajudou bastante. Entendi. E assim, a gente hoje percebe no Nordeste, eu fui a primeira vez esse ano e foi super bacana. Não foi em teatros imensos, mas em diferentes lugares... É isso, né? Porque você é um cara, entendi, você é um cara meio regional, é tipo o Guri. O Guri de Uruguaiana, pra mim, ele é um fenômeno. Sim. Você vai... É o... Cara, ele é um absurdo. Eu gosto muito... manda um abraço pra ele que ele é um cara muito legal, que é o Jair. Jair de Uruguaiana. Jair, falei Jair. Jair de Uruguaiana. É, Jair de Uruguaiana. Que é tipo, você vai no Rio Grande do Sul, ele é uma porrada. O que é muito louco, né? Que a gente tá falando de comédia. A comédia, ela é muito interessante. Tem lugares que tem coisas que se destacam e ninguém sabe. É. Tipo, Cris Pereira, que é um cara pra mim que é muito bom. Sim. E ele bomba em Curitiba. Cris Pereira não pode andar na rua. Não pode andar na rua. Em Porto Alegre. Em Curitiba eu falei. Em Porto Alegre, desculpa. Ele em Porto Alegre é um cara que não consegue andar. Faz o pretinho básico, o personagem e tal. Já em São Paulo ele conseguiria andar. Igual eu, por exemplo, eu tenho um público muito sudestino. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Vou pro Sul, vai em Porto Alegre e tal. Aí eu chego ali, por exemplo, no Centro-Oeste e não tanto. É, eu percebi que assim, o meu público tá muito bem. Aqui no Rio tá sendo super boa. Todas as sessões estão indo bem. São Paulo tendo super bem. Brasília, Goiás e aí já tem que ir pra lugares menores. Mas eu também não deixo de ir. Eu também faço porque... Tem que fazer. Eu, talvez até os gaúchos não é legal falar isso, os gaúchos não vão gostar. Mas o povo gaúcho tem muito negócio de ficar lá. O barrista, né? Cara, eu nunca curti música tradicionalista gaúcha. Eu nunca gostei muito desse folclore. Nunca teve nada a ver comigo, entendeu? Essa coisa aí cultural forte. Eu até brinco que o Rio Grande do Sul é legal. O problema é que tá cheio de gaúchos. se fosse isso ia ser incrível. E então eu também eu quero não que tipo eu quero expandir pra sendo nacional. Não é isso. Não, mas eu entendo. Mas eu vou falar um negócio do... Eu tive agora recente lá pra fazer show lá no Poa Comedy dos meninos lá e eu vi uma cena eu diria que hoje Porto Alegre é a segunda maior cena de comédia do Brasil. São Paulo ainda é a maior porque São Paulo é onde todo mundo vai. Mas Porto Alegre já passou Rio e Curitiba. É um absurdo o que Porto Alegre tá fazendo. E uns comediantes muito bons, cara. Eu gostei muito de ir pra lá e não imaginava que Porto Alegre fosse tão celeiro de comédia. Cara, e é muito louco porque a pandemia foi muito boa pra comédia em Porto Alegre. porque a galera tava vivendo muito assim vivendo de cachê então era fazer show pra caramba. E aí na pandemia começou a surgir uma galera que começou a fazer vídeo e vídeo e conteúdo. Hoje em dia tem o Gil Lisboa que tá no Brasil todo. Puta, ele é muito bombado. O Marcito que é muito... É bombadaço lá que a galera não conhece tanto ele mas é bombadaço lá. Fora a galera que pega do interior tem o Badin tem 500 artistas que foi muito produtivo lá. E essa coisa da terapia porque assim é muito curioso que eu tava batendo um papo com você brincando aqui jogando, obviamente e você tem muita referência desse universo. Tanto que eu fazia uma pergunta tu já fazia parece que você já tem piada pronta. O que que é isso? Você tem tipo horas de material que você tinha escrito de stand-up pra isso? Você é um cara que frequenta terapia? Por quê? Eu fiz bastante terapia mas é muito coisa assim eu fazer vídeo todo dia dá muito conteúdo. Então é dificilmente alguma coisa que tu fale e não consiga levar pra algum vídeo que eu já fiz. Agora fazer a praça também a gente faz piada toda semana 5 ou 7 minutos toda semana de texto novo então eu tenho eu consigo ter um banco de conteúdo assim sobre terapia sobre terapia. E você tem pessoas que rejeitam o teu trabalho? Tipo, terapeutas que acham que o que você fala é um problema que o Brasil é sério esse assunto já chegou a ter esse... não, não. E por incrível eu uso muito os veganos que eu tinha total chance de eles não curtirem eles adoram a galera do yoga que eu uso muito eles adoram psicólogos adoram a galera da Estácio eu vivo zoando eles adoram então eu acho que... Você não tem rejeição hoje? Não tenho não tenho hater. E você tá buscando? Tô buscando. Você precisa de hater Então precisa ter, né? Cara, se você não tem hater É o equilíbrio, né? O hater, cara ele funciona pra você entender que tipo, cheguei lá tipo, a Ivete Sangalo tem hater Como é que a Ivete Sangalo tem hater? O Brasil inteiro eu amo ela. E tem pessoas que falam não, o Sérgio não gosta Ela não canta bem Sérgio de Ubatuba que nunca canta Eu vejo muito assim quando sai da minha bolha aqui provavelmente no YouTube tu vai ler os comentários vai ter um monte de gente e dizem qual é graça desse cara? Não vejo nada que saiu da minha bolha Mas isso não é hater Isso é crítico É que nem quando esses dias eu fiz um vídeo falando de coach e aí uma coach vai lá e comenta e os coaches começam a comentar Mas é um vídeo Entendi Não é uma pessoa que fica me odiando É Isso, mas eu queria alguém pra me odiar sempre Não, não Eu descobri o sucesso quando eu tive hater Porque tem pessoas que é muito louco na própria comédia você vai ter hater Hater é uma parada que é sinônimo de sucesso É tipo assim Caraca, tem pessoas que estão com um triplex na cabeça pensando em você É louco isso, não é? Tem pessoas que estão assim Caralho, o Maurício fez um show Essas pessoas Elas te movimentam O hater ele te movimenta pra você falar E é engajamento, né? É engajamento Cada comentário negativo Se alguém comenta negativo daí vai alguém que é fã e comenta uma coisa positiva e eles ficam brigando e meu engajamento vai subindo Vai subindo Vai entendendo como relevância Você tá buscando alguma coisa Eu quero entender a tua cabeça como personagem porque a doutora Rosângela bombou ela é muito boa é um personagem muito foda e ela tem durabilidade eterna Mas tu tem uma coisa agora assim do tipo de puta, agora eu queria fazer outro personagem e eu não consigo porque agora estão na doutora Rosângela Não, de outro personagem eu quero eu gosto de fazer vários personagens mas a minha a minha preocupação cara, eu vivo o tempo inteiro consumido nisso assim de não virar mesmice tipo, o que mais que eu vou fazer com a doutora agora esse ano a gente lançou o podcast aí agora vai sair o livro aí você escreveu o livro eu tô escrevendo mas é um livro de bolso é um livro de frase vai ser pela banca do Minhoca ah, legal e aí a gente e eu tô muito sempre inserido nessa realidade eu a gente estreou o Gratiluz que é o show dela em janeiro aí a minha ideia era matar ele em dezembro tipo, gravar o especial e aí o ano que vem tem outro show mas tipo assim a gente passou por Floripa uma vez com várias sessões esgotadas a gente tem que voltar lá é um, é um não tem como não voltar mas e o artista que fica aqui falando assim porra, já deu a doutora Rosângela de novo a piada da Gratiluz será que você não tem que fazer agora o cara o jovem da montanha russa sei lá, qualquer bosta sim, é que assim a doutora é um personagem primeiro que ela é muito parecida comigo o meu humor é muito parecido com o humor da doutora e ela me possibilita muita coisa tipo, a gente vai lançar o single da doutora ano que vem a gente começa a gravar o filme então é uma personagem que me possibilita muita coisa e ao mesmo tempo eu tenho a personagem que é a Marlene tem a Nair que eu ainda faço no show tem não sei o que então, mas acho que sim acho que agora eu tô vivendo muito um momento tipo assim olha que legal que eu tô conquistando acho que em algum momento sim eu vou pensar não, agora acho que tem que dar uma segurada na doutora até pra descansar um pouco a imagem da doutora comercialmente talvez isso seja legal daqui a um tempo sabe essa é a grande decisão eu acho é muito difícil é igual eu com o webbullying cara, eu fiz o webbullying falei caralho essa porra explodiu foi a minha doutora Rosângela e aí chegou um momento que eu falei eu preciso parar porque se eu não parar que louco, né mano, mas dói porque você para meio assim puta, eu vou perder dinheiro mas tem que perder o dia que você parar com a doutora Rosângela você vai parar em algum momento é que você não para é que você mata a doutora sim, sim mas ela vai parar você vai falar ah, não aguento uma é cíclico, né a véia a véia que te acompanha a primeira vez a fã ela vai ela vai ter um problema que assim a doutora Rosângela chegou numa bolha que ela fala ah, agora não tá bom gostava no começo quando ela era uma fodida sim agora é, agora tá comentando no multishow o Rock in Rio é uma merda a doutora Rosângela e aí a pessoa que é quase como assim é muito louco isso a gente tem uma coisa meio mental do tipo eu quero meio que a arte meio que só pra mim sim tá pra todo mundo eu não gosto isso eu já vejo hoje isso fala muito isso fala muito era mais engraçado antes é, tipo agora que tá na TV não sei o que tá bom a praça pra mim é um negócio que tem muito emocional eu queria muito fazer a praça e aí eu fiz um vídeo falando da doutora falando gente, eu tô aqui no SBT mas não é não mudou nada e eu quero dizer que é minha essência só que tipo assim de vez em quando eu piscava até lá da JQT, sabe essa era até a dúvida foda-se não quero saber porque cara as pessoas parecem tipo ah, eu gostava quando ela fazia vídeo pra tão pouca gente é por isso que o Whindersson até hoje faz vídeo sem camisa é tipo porque ele olha e fala assim cara, se eu viro o cara que tá com óculos e o cara tá com oito milhões no banco ele vira o cara que o cara não comprei você eu comprei tem uma prateleira sim comprei você numa prateleira e a prateleira é um comediante em ascensão você já é o comediante você sai dessa prateleira você atinge outras pessoas e isso mexe e eu gosto muito eu trabalhava com produção de vídeo, né então eu adoro comprar equipamento melhorar a qualidade do meu conteúdo isso é ótimo eu adoro eu quero comprar microfone não, o microfone a frequência não tá boa porque a voz da Rosinha e aí as pessoas reclamam disso ah, não tá legal eu gostava mais a gente começou a gravar com o estúdio Chroma é muito engraçado um dia eu encontrei o Cris o Cris Pereira em algum lugar a gente disse cara, muito bom os vídeos que vocês fazem lá que vocês fazem aquele Chroma de propósito pra ficar todo errado não era de propósito era pra ser um Chroma legal aqui era tosco então é tipo assim as pessoas dizem ah, mas a gente gostava quando era uma merda é, exatamente o webbullying é muito louco a minha história eu fiz o webbullying e eu fazia com uma câmera toda tosca e essa merda explodiu o não salvo facebullying na verdade facebullying explodiu, cara Brasil inteiro caralho até eu me assustei com a porra e aí você quer investir eu falei vou botar aqui um um designer pra fazer o negócio que caralho diminuiu, viu falei, mano a galera quer o tosco quer o tosco galera quer e aí teve um momento um negócio chamado advogado que começou a me fuder porque eu pegava eu era muito mais rock'n'roll porque como eu não tinha sucesso o rock'n'roll ele tá onde não tá o sucesso sim, exatamente você é underground quando você ficar grande você é processado e aí eu pegava sei lá o avó aqui pegava tava lá a cara dele dava pra ver e aí quando começou a chegar processo na minha casa eu falei puta furou a bolha que é quando vai chegar a terapeuta fodona e fala assim hum, ruim isso daqui na verdade é um desserviço quando você chegar nesse lugar por exemplo aí às vezes eu falo a mágoa que fica é puta que pariu né cara você luta tanto pra você atingir tanta gente mas quando você atinge tanta gente é quase como inevitável as pessoas te destruírem porque as pessoas elas falam assim a Tata Werneck que eu amo a Tata é minha amiga a Tata é muito maluca a Tata é underground a Tata ela tem humor quase que escroto a essência dela é porrada ela é rápida e aí ela chega na Globo e aí na Globo ela pensa três vezes em fazer a piada com um cara que claramente tem um sobrenome rola e ela quer fazer e ela sabe que se ela fizer vai vir a associação e ela começa a ficar travada ela é tão genial que ela consegue superar isso mas ia ser muito mais engraçado se ela fosse 100% espontânea e isso é uma maluquice e isso é inevitável é inevitável é o sucesso se tu chegar em mais lugares isso vai acontecer é um teto que você determina pra onde você quer ir cara eu vou terminar porque senão a gente vai ficar horas aqui eu pô a primeira vez que eu tô te vendo assim pessoalmente quero te desejar velho que você por favor assistam esse cara porque ele é um empreendedor da comédia um cara tem 25 personagens 95 anos de carreira 800 eventos que ele já fez vale a pena pra caramba cara meu público que não conhece ainda a doutora Rosângela eu faço questão que vá conhecer e que a gente se encontre cara em palcos por aí que a gente se divulgue porque cara que maneira a tua história cara eu fiquei muito feliz em saber de onde você veio assim obrigado tamo junto sempre falo já falei isso pro Diogo não gosto de chamar vocês de velho mas acompanhava vocês uma cara imagina o Diogo é velho mesmo você tem que chamar de velho mesmo e o Diogo é um cara que sempre falou muito bem de você e o Diogo é um cara que merece mais respeito o Diogo Portugal é um cara que sempre abriu porta pra muita gente imagina o cara correu pra gente andar o Diogo é do caralho o Diogo é foda pena que tá com o negócio da eleição bom galera deixa o like passa passa esse vídeo pras pessoas que precisam de uma terapia um abraço a todos esse foi o Achismos de hoje com essas duas figuras maravilhosas que é o índio bem e a doutora Rosângela valeu e a doutora Rosângela